Música Esse cara é doido demais, tá muito gelado Essa água tá gelada demais Olha eles caindo de novo, olha o Roger caindo de novo Olha o Roger Nossa Deus Nossa Deus Nossa Deus Aquela gatilha branca lá em cima Aqui, olha onde o Deodê tá É o Matheus Esse aqui é o Roger E esse aqui é o Elvis Desce, desce Morre não Nosso Deus Os patos é doido Ele é doido Olha lá Olha o Roger Olha o Roger Olha lá Olha lá Ai meu cu Olha lá Ai meu cu Olha lá Ai meu cu Matheus subindo de novo Matheus subindo de novo De novo De novo Caralho Eu vou no meio Na moral E aí eu não caio nem pra Eu vou não Eu sou jaral demais Eu corto a torre Também Um gogo arco contra o pé Mas ninguém pode escolher por você Daqui pra frente Quero ser só seu Pra te ser infiel E aí E aí